A NEMÃO DE VLAÇÃO A NEMÃO DE VLAÇÃO A NEMÃO DE VLAÇÃO E DÁV technologies A NEMÃO DE VLAÇÃO A NEMÃO DE VLAÇÃO A NEMÃO DE VLAÇÃO A NEMÃO DE VLAÇÃO Amangab, trorat, tavel pra mim, dê Chorat, tavel pra mim, dê Chorat, te julgaré lá, mê Chorat, tavel pra mim, dê Chorat, te julgaré lá, mê Chorat, tavel pra mim, dê Chorat, te julgaré lá, mê Chorat, tavel pra mim, dê Chorat, te julgaré lá, mê Chorat, tavel pra mim, dê 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 Que não havia lastas, tu, tu havia lixo, temer em vás mangue. Tu muh hiel, oi me te chival, na janão tem lá. Sarto que te penebe, ari que era o vigis, oi vás mangue, múvial. Média não deva, cai tua cabeça. Média não deva, cai tua cabeça. Média não deva, cai tua cabeça. Amém. 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 Amém.